Fala galera, eu sou o Emanuel e esse é o canal DinoEvo. Hoje eu trago pra vocês uma lista, é, uma lista, das 6 músicas mais nostálgicas dos videogames antigos. Então vai ter Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo e Playstation 1. Lembrando que eu não tenho acervo suficiente pra colocar gameplay dos jogos no fundo enquanto rola as músicas. Mas eu coloquei a capa dos jogos no fundo, então vai ficar bacana do mesmo jeito. Antes de começar, vocês sabem né amigos? Curta, se inscreva, ative o sino e me siga no Instagram, beleza? Bora, bora pra lista. Em sexto lugar eu coloco a música tema da primeira fase do Primeiro Mundo de Super Mario Bros. 3 de Nintendinho. Ela é uma música meio alegrinha, meio animada, mas pra quem teve uma experiência já de vida como eu, que envolve muita saudade, muita jogatina, ela acaba virando uma música meio triste. E tem uma pegada muito nostálgica, confere aí. E aí E aí Em quinto lugar eu coloco o tema de Starlight Zone de Sonic 1. Essa música, cara, ela me lembra bastante a minha infância, quando eu jogava Sonic ali em meados de 1994, no comecinho do ano, à noite, e eu achava muito parecido o céu com o céu da fase, entendeu? Aquele céu bem preto, estrelado. E é uma música, sabe, que eu acho fenomenal, e ela me transporta aí pros anos 90. Confirão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em quarto lugar, o tema de Great Ferris Fountain de Zelda Ocarina of Time de 64. Essa aí dispensa comentários né galera, isso aí eu joguei muito em 99, nos meus 14 anos, perto de fazer 14 anos, é uma música naturalmente triste e cada vez mais nostálgica, ainda mais pra quem jogou o jogo no lançamento e é dos anos 90, viveu os anos 90 que nem eu. Então, essa música aí eu coloquei em quarto lugar porque ela começa a engrossar o caldo, vamos dizer assim, começa a ficar triste o negócio. A CIDADE NO BRASIL Em terceiro lugar, o tema de Flower Garden do Yoshi Island do Super Nintendo. Cara, essa aí também né, porra, o que eu tenho a falar dessa música cara, essa música é espetacular cara, ela passa uma inocência, ela passa sei lá, uma bondade, uma alegria, ela resume bem o sentimento de eu era feliz e não sabia, saca? Então, olha aí, terceiro lugar, essa música é espetacular. A CIDADE NO BRASIL Música Segundo lugar, Sticker Brush Symphony, o nome da música é Sticker Brush, não é Sticker Brush, beleza? Então, essa música aí, cara, quando o Carinha compôs ela, quando produziu, ele devia estar em contato com algum outro plano, velho, um negócio de um plano celestial, de outro universo, eu não sei, cara, essa música é muito iluminada, velho, porra, ela te passa muita coisa, cara, de coisas muito tristes a coisas muito felizes, e ela é uma música que, ela, sabe, tá estampado ali na cara dela, a nostalgia, velho, ela, porra, cara, não tenho muito o que explicar. Cara, essa música, ela tem que ser sentida, confere aí. E em primeiro lugar, cara, o tema de encerramento dos cenários A de Resident Evil 2 pra PS1. Cara, essa música aí, velho, eu coloquei em primeiro por tudo que ela representa pra mim, sabe, ela é uma música muito bem feita, ela tem aí um piano e um órgão, eu acho, no fundo, enfim, uns efeitos espetaculares, sabe, cara, é uma música calma, é uma música serena, e, cara, toda vez que eu escuto ela, cara, é uma explosão de sentimento, né, o principal, com certeza vai ser a saudade, né, a nostalgia, mas, assim, eu também me imagino, é, tipo, seis da manhã, depois de salvar o mundo, sabe, amanhecendo, assim, ficando claro, essa música tocando no fundo, eu andando de costa pro cenário, todo destruído, assim, porra, sou o cara, salvei o mundo, e vocês entenderam, né, já tô viajandão, mas olha aí, em primeiro lugar, cara, essa música aqui é fenomenal. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a lista, galera, eu espero que vocês tenham gostado, e valeu, até a próxima. Fui.